Fala galera, beleza? Vou mostrar pra vocês Como é que o Logan fica Quando o meu sobrinho tá aqui O Igor Ele não pode ouvir A voz do Igor Que ele fica chorando Chamando ele Fica latindo, grunhindo galera Vocês vêem Olha aí ó O meu sobrinho tá lá dentro Aí ele fica fazendo Barulho galera Aí ele escuta e fica chorando Música Música Obrigado.